Hoje nós estamos recebendo o candidato a prefeito Glauson Chamon. O Glauson, ele representa a Federação PSDB Cidadania e tem como candidato a vice-prefeito o Adriel Chapola. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla. Bom dia, Murilo. Quero também agradecer a presença do meu vice-prefeito, Adriel Chapola. Obrigado por estar comigo hoje aqui acompanhando. O senhor tem, então, cinco minutos para a sua apresentação. Quero também dar o meu bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui nessa entrevista e falar do Chamon. Chamon é fácil falar do Chamon. Chamon já tem uma trajetória política sólida na cidade de Santa Gertrudes. Ele fez por três mandatos como vereador, veio como vice-prefeito e já disputou a última eleição como prefeito da cidade, ficando em segundo colocado. e agora disponibilizo novamente para o cargo de prefeito da nossa cidade e estou preparado e pronto para que Santa Gertrudes avalie a pessoa, o caráter e a idoneidade do Chamon, para que eu possa ser o representante da nossa cidade. Com muito respeito, quero representar a minha cidade e fazer o melhor para todos. O senhor já tem um trabalho na política de Santa Gertrudes? O senhor pode falar um pouquinho também sobre a sua trajetória? Tenho sim, Carla. Tenho quatro, praticamente quatro mandatos, né? Que pude só fazer o bem, né? Quando estive lá. E trazer bastante verbas também, que eu trouxe através do meu conhecimento, do meu trabalho, né? Para a nossa cidade, emendas, deputados, né? Também eu posso dizer que fiz lá dentro da Câmara Municipal, quando estive, ser um vereador construtivo, né? Junto com o prefeito, sempre levando as reivindicações da comunidade e um trabalho próximo ao Executivo, sempre. O senhor pode falar um pouquinho também das suas propostas? Temos mais um tempinho ainda, candidato. Posso falar, sim, que tenho... Como a minha menina dos meus olhos, a gente sabe que toda cidade, todo candidato é a saúde. E todos sabem que na saúde sempre trabalhei incansavelmente para ajudar naquilo que for possível. Pode ter certeza que irei fazer o melhor e deixarei uma história na área da saúde. A educação, sempre valorizando o professor, os alunos, né? E trazendo cursos e demais coisas na educação. Sou casado já pela segunda vez com duas professoras. Casei com a minha primeira mulher, eu perdi, né? Infelizmente. Mas a segunda mulher também, graças a Deus, hoje é professora da área da educação. Muito bem, a educação está bem no meu foco também. Tem a cultura também, eu quero deixar muito claro que estarei trabalhando incansavelmente para que todas as tradições culturais de nossa cidade voltem para o bem-estar de todos, que são coisas que não podemos deixar para trás a cultura, né? Então, colocarei todos os meus empenhos para trazer a cultura de volta e os eventos que tinham na nossa cidade. Vou dar um exemplo. Tem eventos, festa do peão, festa do migrante, o desfile cívico. Isso é uma coisa que não poderia acabar e faz tempo que não temos na nossa cidade. É uma coisa tradicional da nossa cidade. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, irei fazer moradias para o nosso povo de Santa Gertrudes. Pode ter certeza, não tive oportunidade ainda, mas vocês vão ver que o Xamon vai fazer moradia na cidade para as pessoas, aqueles que mais precisam. E quero deixar claro que vou, no primeiro mês de trabalho, quero começar o meu projeto para fazer moradia para as pessoas que precisam. Porque na nossa cidade, mais de 50%, Carla e Murilo, pagam aluguel. E não é fácil você comprar um terreno com o preço que está hoje, pagar aluguel, comprar o terreno, pagar prestação do terreno, pagar pedreiro, comprar material de construção e comprar mantimentos para casa, pagar energia, pagar água. Às vezes, se a pessoa fica doente em casa, como que o cidadão aguenta fazer isso? Então, irei fazer moradia. Se eu puder fazer 100, eu vou fazer 100, 200, eu vou fazer. Se der fazer 500, irei fazer. E se tiver que fazer mil moradias, eu vou trabalhar incansavelmente para isso. Para ajudar você, pai de família, que precisa de uma moradia e não pagar o aluguel mais. Com o aluguel, você vai pagar a prestação da sua casa e cuidar da sua família com mais tranquilidade com a sua casa. Seria a sua prioridade, então. A minha prioridade é moradia também. Existe uma defasagem na cidade. Muito grande, muito grande. Infelizmente, a nossa cidade está há mais de 20 anos que não faz uma casa, uma moradia para as pessoas da nossa cidade. E irei fazer incansavelmente nesse sentido, a moradia. É o meu foco. Muito bem. Nós vamos começar, então, candidato, assim como com os demais candidatos, nós vamos tratar sobre a questão do meio ambiente, que é uma questão que a gente percebe que desperta muito... Só para uma colocaçãozinha. Também vou trabalhar incansavelmente para fazer um centro de zoonoses para cuidar dos pets da nossa cidade. Isso aí é uma coisa que sou cobrado e vejo na minha campanha que tem muitas pessoas, que todos têm um pet. E quero ajudar muito nisso aí e com a criação de um centro de zoonoses. Feito o registro, então. Vamos falar, então, sobre o meio ambiente. Na verdade, são duas perguntas, não é uma só, candidato? Vou aproveitar e apertar duas coisas aqui. Como o senhor pretende agilizar a pavimentação das vicinais, já que o tempo de execução das obras acabou ultrapassando as previsões? Essa seria a primeira pergunta em relação às vicinais. A segunda pergunta. Além disso, como a prefeitura pode atuar para evitar abusos no transporte de cana-de-açúcar e de argila, e também na queima da cana, fatores apontados como causa da poluição no ar? Carla, a primeira pergunta fala das vicinais. Eu, na campanha passada, fui chamado pelos meus adversários ou críticos da política, que hoje tem todo tipo de crítica, de adversar pessoas que não sabem fazer uma crítica construtiva. Eu estava fazendo campanha nas vicinais da nossa cidade, onde circulam os caminhões. Os próprios caminhoneiros mesmo sabem, me viram lá, da cerâmica, me viram lá fazendo os meus vídeos, falando das vicinais, e dizendo que eu iria, e tinha a certeza do ex-governador, do nosso próprio presidente, que eu tinha um contato mais direto no governo do estado, que as vicinais iriam chegar na nossa cidade. E eu garantia que eu poderia ir para as vicinais fazer os meus vídeos e garantir que iria vir a pavimentação. Então, fui criticado, falei assim, o Chamão está lá no meio do mato, fazendo campanha, lá no meio do mato, lá onde passam os caminhões, que os caminhoneiros são minha prova, que viam eu lá fazendo meus vídeos, e hoje está lá. As vicinais de nossa cidade estão, uma boa parte delas já com asfalto. Então, só para concluir esse assunto, eu era o, como se diz, o cara que estava lá no meio do mato fazendo. Mas hoje vocês podem ir lá, fazer campanha lá, ou talvez o prefeito hoje vai lá fazer campanha, falando que fez as vicinais. Mas eu tinha certeza do que eu estava falando, de onde eu estava e o que eu estava fazendo, que era para melhorar o meio ambiente da nossa cidade. Agora a questão do... Do transporte da argila e da cana. Do transporte da argila. A gente, todos os ceramistas, sabem muito bem como que tem que se proceder a questão do enlonamento dos caminhões, essa questão de não deixar que os caminhões saiam soltando... Isso já está sendo bem feito, bem respeitado pelos ceramistas. Pelos caminhoneiros, eles sabem, têm consciência disso. E o que eu queria fazer, o que a gente precisa urgentemente fazer, é o cinturão. Um cinturão que abordem, cuidem dessas... Ajudem a prevenir essa questão da poeira. Mas, como nós estamos vivendo tempos muito secos, eu vejo as cerâmicas tendo que parar o trabalho deles de coleta, de secagem de argilas e transporte, ter que parar para não a poluição crescer mais. E a questão da usina também é um caso mais complicado, porque a gente vê que eles é o que causam talvez mais a poeira hoje. Que é o transporte da cana pelas estradas que ainda não são pavimentadas. Que ainda não são pavimentadas. Então, eu vejo que não é tanto a cerâmica hoje que transmite tanto a questão da poluição. Eu vejo mais a questão da poeira, da usina, talvez, que está incomodando muito mais nós do que a cerâmica. Nas cerâmicas, a questão de poluição, a questão do filtro de manga que eles falam que tem que ter, eu acho que toda a cerâmica já tem, eu creio que a consciência deles, com a questão da poluição da cidade, eles estão obedecendo as regras, deixando todos os seus filtros ligados. Eu acho que nada a mais do que eles querem que isso seja um caso solucionado na nossa cidade. Mas, apesar que nossa cidade também, Carla e Murilo, ela é uma cidade e um colo, é um buraco, vamos dizer assim. Tudo que tem, tudo que tem de poeira, que vai de vento, infelizmente, eles vão caindo. Tem a condição geográfica que também acaba contribuindo. Ela contribui para isso, infelizmente. Mas, a gente tem que trabalhar incansavelmente para que pavimentamos todas as áreas, todas as vicinais de nosso município. Apesar que nós não temos tanto, mas é um custo alto, né? E a gente tem que trabalhar com o governo do estado, com o governo federal, para que isso seja resolvido e solucionado na nossa cidade. No caso das queimadas, a prefeitura, ela tem algum poder de ação junto aos órgãos fiscalizadores para tentar evitar que aconteçam de forma irregular, candidato? Eu acredito que a CETESB está sempre atenta com isso. E a prefeitura, com certeza, tem uma ligação direta com a CETESB, né? Para fazer esse tipo de contato e cobrança também, né? Eu vejo que a CETESB... Eu ainda não fui o prefeito, Carla. Na verdade, é assim. Eu preciso ser prefeito para chegar lá e fazer a diferença nesse sentido. Eu preciso ter oportunidade. Se eu tiver oportunidade, pode ter certeza que irei trabalhar em todos os sentidos, para que melhore a condição de vida do nosso povo gertrudense. Muito bem. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito de Santa Gertrudes, Glaucio, um chamão. Murilo, tem pergunta? Pois não. Candidato, no âmbito da segurança, gostaria que o senhor expusesse a sua visão a respeito disso e as prioridades do senhor nessa área. Puto foco agora, né? Pode falar, mas se eu quiser acrescentar alguma coisa sobre o meio ambiente, tem sete minutos. Candidato, fica à vontade para concluir. Para concluir a questão do meio ambiente também, eu preciso de, talvez, colocar mais algumas ideias, né? Eu só preciso mesmo da oportunidade. E o que eu quero trabalhar muito é a questão da usina. É como eles colhem, hoje eles colhem a cana seca, né? Hoje não pode queimar mais, por questão de respeito à própria poluição da cidade, queima, um monte de coisa. Mas criar um sistema junto com a usina para que, quando for feita a colheita, né? Não só molhar as estradas, né? Para que não haja poeira. Também no sistema, quando eles estão colhendo, que a poeira também, da colheita seca, ela não venha prejudicar também a poluição da nossa cidade. Então, é criar um sistema de inteligência que a gente possa ajudar nisso aí, que a usina também possa colaborar e contribuir com isso também. E tem outras questões do meio ambiente, que é, é mananciais, é as nascentes, que isso aí, é, eu tenho um, eu fui um vereador que, quando comecei, é, o meu mandato, eles, as pessoas chegavam em mim e pediam, ô, chamão, você arruma uma muda de árvore para mim, para me plantar, né? Então, eu, eu vi a dificuldade com isso. Então, o que é que eu fiz? Eu, eu, eu... Você pretende investir nisso também? Não, eu fazia, eu comecei a fazer mudas de árvores. Só para a gente estar com som aí, seu celular, candidato, por favor. É, eu consegui, eu, eu comecei a criar um viveiro na minha casa. E, com isso, eu ando na cidade, hoje eu vejo centenas de árvores, frutas, que eu, que eu contribuí para plantio na nossa cidade. E muitas pessoas, hoje, falam assim, ó, chamão, tá lendo aquela árvore lá, tá vendo aquela fruta lá? E, às vezes, eu sei porque eu, eu vi a pessoa plantando. Vamos partir para outro tema, então? Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria que o senhor falasse, então, a sua visão quanto ao âmbito da segurança e as suas prioridades, candidato, nessa área. Por favor, segurança. A segurança, em primeiro lugar, quero destacar aqui a valorização da nossa guarda municipal. A nossa guarda municipal, infelizmente, hoje, ela está bem desvalorizada, abandonada, não está tendo como trabalhar, incansavelmente, como eles trabalhavam. Eles trabalhavam na nossa cidade, prestando um serviço muito importante, que era apoio à polícia militar, à polícia civil, faziam grandes abordagens e rapidez, né, pelo conhecimento deles com a cidade. E, hoje, eles estão à mercê disso, não conseguem trabalhar, desvalorizados, desmotivados. E eu quero valorizar a guarda municipal, dar todo o apoio para a guarda municipal, que eles realmente, às vezes, cobram da gente, falam que a gente está desanimado, está assim, está assado. Mas eu quero fazer com que a guarda municipal volte a nos ajudar na segurança da nossa cidade. Vocês, tanto cuidar do patrimônio público, né, que é a função deles também, e também na valorização deles. E eles sabem muito bem o que eu estou dizendo e eles sabem o que eles estão passando nesse mandato agora com a questão da desvalorização deles. Então, pode contar comigo, vocês guardas municipais, que eu vou fazer o melhor, vou valorizar vocês. E, acreditem em mim, não tive a oportunidade ainda de ser o prefeito da cidade, mas vocês vão voltar a trabalhar da forma que vocês nos ajudavam na nossa cidade, na segurança da nossa cidade. Eram pessoas que realmente contribuíram com rapidez por conhecimento deles, né. Quero também fazer, aumentar o efetivo, né, abrir concurso para guardas municipais, para que eles também tenham mais condições, mais parceiros, para que isso ajudem mais na nossa segurança. Candidato, pois não. Você quer concluir? Não, vou fazer. Ainda no âmbito da segurança, candidato, como é que o senhor pretende equilibrar os investimentos nessa área com outras necessidades? Eu já disse que, se eu fosse prefeito hoje, se eu tivesse prefeito nessa gestão, uma gestão que realmente foi uma gestão abençoada na questão financeira. Infelizmente, nós passamos por um período difícil da pandemia e esse período da pandemia foi um período que mais, assim, as cerâmicas de nossa cidade teve o mercado, né, da construção civil, ele cresceu gigantescamente, muito, muito, no Brasil, no mundo. E as nossas empresas de nossa cidade foram abençoadas na questão da venda dos pisos. Todas as cerâmicas que limparam os seus estoques, né, fizeram toda, assim, até o piso que não tinha produzido, eles já estavam vendidos e tinham que produzí-los para vendê-los. Então, a arrecadação foi gigante no início desse governo que está acontecendo na cidade. Então, foi abençoado. Abençoado, né, vamos dizer assim, nessa parte, infelizmente, perdemos amigos, o Brasil perdeu muitas pessoas, né, importantes da nossa família, de famílias, né, lamentável. Mas a construção civil cresceu e, com a venda desses pisos, veio a volta para a cidade, o ICMS, né, o retorno, né, financeiro. E isso, a nossa cidade alavancou, a arrecadação praticamente dobrou e tem muito recurso. Então, o recurso tem que ser investido na cidade com inteligência, com sabedoria, com matemática, né. Não é só, vou fazer isso, vou comprar aquilo, vou fazer aquilo lá. Você tem que saber o que é prioridade para o município. E a segurança é uma das prioridades. Eu, se fosse eu como prefeito, eu já teria feito um serviço de inteligência na cidade. Monitoraria toda a nossa cidade. Deixaria um monitoramento de primeira escalão para a segurança de todos os nossos moradores, nossos munícipes, né. E deixaria a nossa cidade bem segura com a questão da segurança, com inteligência. Sem inteligência não adianta, porque só o efetivo da guarda ou da polícia militar ou civil não consegue controlar todos os crimes, todos os, vamos dizer assim, os assaltos, às vezes, que acontecem na cidade com rapidez, com agilidade. Você tendo um monitoramento inteligente, uma central, eu acompanhei em várias cidades, como quando eu era vereador, viajei por várias cidades, vendo o monitoramento da cidade, as bases deles, que funcionam com muita agilidade e rapidez na apreensão, né. Pegando assim mais rápido os vândalos que vêm na cidade incomodar os seus munícipes e seus comerciantes, né. E eu tenho comigo, eu teria feito um serviço de inteligência na cidade que iria ficar na história, né. Quando nós temos Cordeirópolis hoje, na cidade, ou se Cordeirópolis tem um sistema de monitoramento muito bacana, que inibe os criminosos, os vândalos que vêm querer fazer agasarras na cidade, roubar, fazer qualquer outra coisa assim, né. Eles são com mais rapidez. O policial, o guarda, ele vai estar ali, correndo atrás desse criminoso, desse bandido, com inteligência. Ele não vai ficar perdido na cidade procurando o bandido. Com o serviço de inteligência, a cidade vai ter o monitoramento. Então, vai ter câmara aqui nessa esquina, na outra esquina, no outro bairro, naquela entrada, naquela saída. Ele, com certeza, vai ser mais monitorado e indicado, ó, o bandido está aqui, o assaltante está saindo por aqui. Então, isso é um serviço de inteligência. Precisa ser feito com inteligência. E também, eu quero colocar, implantar nas escolas, no comércio também, o serviço do botão. O botão que vai acionar, vamos supor, se o seu comércio for roubado, ou tiver uma emergência na escola, ou onde for, nas empresas, esse botão vai acionar direto na cabine do monitoramento, onde que vai falar assim, olha, está roubando aqui. Eu aperto o botão aqui, a polícia já está sabendo, já está indo atrás, já está correndo. E esse serviço de monitoramento, com certeza, irá resolver o 90%, irá ajudar o seu braço direito da polícia militar, da guarda municipal, da polícia civil, para resolver essa questão da segurança na nossa cidade. E temos mais, né? Temos bases. O tempo encerrou, infelizmente, até a questão do tempo, que a gente precisa respeitar. Eu gostaria de agradecer. Sim. Quero agradecer a participação do candidato a prefeito de Santa Gertrudes, Glaucio, um chamão. Obrigada, candidato. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Obrigado, Carla. Obrigado, Murilo. E estou sempre à disposição. Estou aqui, à disposição de vocês, gertrudenses, para ser o prefeito de vocês, e mostrar que o chamão vai ser um prefeito que respeita você, que respeita o dinheiro público, que respeita a nossa cidade e tem amor e carinho por ela. E deixarei um exemplo para que outros prefeitos que viram atrás de mim seguirem o meu exemplo, que eu não quero farra com o dinheiro público e nem brincar com o poder público. Eu quero trabalhar com respeito, carinho e honestidade para vocês. Contem comigo e confiem em mim, que seria o melhor prefeito da história de Santa Gertrudes, se Deus quiser.